Pega, 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 pega. Lanças pura pura, são более relevantes original, ó. Já é DJ, já é DJ, Thiago, mena. Solta essa p***, vai. Yeah, cês sabem quem é? É o que eu na puta alihã dos blues, tá? Madrugadão tá te chamando, te xa, te xa, te xa mano Senta por cima, faz a posição Epa, meu pode pular, pula, 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 pula Pode pular, pula, 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 pula Epa, meu pode pular, pula Eu já tô de pau durão, ela vem jogando bucetão Eu já tô de caldurão, ela vem jogando buceteira Mas só fadu, ela vai ter uma dança de cadeira Mas só fadu, ela vai ter uma dança de cadeira Mas só fadu, ela vai ter uma dança de cadeira Eu já tô de caldurão, ela vem jogando buceteira E aí DJ Blakes, só manda ela o original E aí DJ Tiago, moleque, solta essa porra, vai Madrugadão tá te chamando, te xa, te xa, te xa, mano Senta por cima, faz a punição Preparam, pode pular, pula, 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 pula Pode pular, pula, 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 pode pular, pula Eu já tô de caldurão, ela vem jogando buceteira Eu já tô de caldurão, ela vem jogando buceteira Mas só fadu, ela vai ter uma dança de cadeira Mas só fadu, ela vai ter uma dança de cadeira Mas só fadu, ela vai ter uma dança de cadeira Eu já tô de caldurão, ela vem jogando buceteira E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?